Sub, eu queria saber, o senhor tem, completou seus 30 anos de carreira aí, porra, mais de mil dias de Manaus, 1.600, né? 1.600, 1.700, fecha ali que eu tava vendo os negócios, né? Recebeu quatro âncoras, várias condecorações, mas o que fez o senhor manter essa chama acesa ali durante toda a carreira, né, cara? Certo. Porque eu percebo que pra qualquer emprego, né, vamos botar assim, qualquer emprego, qualquer atividade que você vai desenvolver a longo prazo, né, vários anos da sua vida, você precisa ter um motivo pra isso, né? Um motivo, né? O cara que só tá pelo salário, ele não perdura, ou mesmo que fique, ele vai ser um cara frustrado, o cara que trabalhou a vida toda fazendo uma coisa que não gostava, né? Então, como o senhor fez pra manter essa chama acesa, manter o foco, manter o brilho durante toda a sua carreira? Vamos lá, é assim, quando eu era soldado, né, eu continuo sendo soldado, né, você fala assim, eu vi aqueles sargentos ali, oficiais top, né, aqueles caras, pô, vaidosos e tal, aquela coisa toda. Eu lembro que em Belém tinha o comandante Ares, né, comandou, acho que é 7-9, barra 1, o com-off dele, se não me engano. Ele foi imediato do grupamento de Belém naquela época, era um cara vaidoso, corria bem, nadava bem e tal, e comandou o Zanfib, precursor, né, era da Reconante, e tinha o sargento Frazão, né? Aliás, a minha equipe toda de instrutores eram brabos, os caras eram brabos. Pinheiro era maratonista, lutava com faca, Otávio, mestre de judô, Pimenta, Operação Especial, Guerreiro de Selva, atirador. Frazão era mergulhador de combate, maltgar, né, que a gente chama, circuito fechado, comandos Zanfib, 8-6, então só era gigante. E o preparo físico dos caras era muito grande, então pegava o, a gente era recruta, né, deixava o cara pra trás, e os caras corriam 10, 20 quilômetros fácil. Eu digo, pô, quero ser igual a esses caras aí, eu quero ser um dos melhores também do CFM, da minha atividade, do meu ano, eu quero ser um dos melhores. A gente comentava com os colegas lá também, que a gente, pô, e aí, o que a gente vai ser quando chegar no Rio? Ah, eu vou ser comandos, outro, não, eu vou ser Operações Especiais, eu vou, eu quero ser, pô, não, não, eu não quero isso não, eu quero outra coisa. Enfim, o que me fez manter a chama acesa? Eu sempre busquei ser diferente dos outros, né? Então, sempre quis ser comandos anfíbios. Tinha uma chama em mim, que quando eu vi, eu até comento, quando eu vi em 2000, era cabo, o Sescomanf Passá, que é do comandante Lourenço Junho, agora o Massabi, o Loureto, o pessoal, o atual comandante do Tonelheiro, né, Aristóteles, aliás. Que eu vi aquele povo passando, me arrepiei, falei, pô, caraca, quero ser isso aí, mas para você ser isso, você tem que ser, cara, um cara fora de sério, tá? Aí, acompanhei o 2001, que é o turno do comandante Nave, Vilas Boa, subderivaldo, alto padrão, Frank, né? E aí, eu falei assim, pô, cara, esses caras são diferentes. Se eu for um cara comum, eu não vou chegar até eles. Então, o que eu vou fazer? Vou treinar exaustivamente para me ser um desses aí. Então, a chama foi essa, eu sempre quis ser um cara diferente. Pô, eu não queria estar naquele bolo ali. Tudo bem, quando eu cheguei, eu fui para a infantaria, o batalhão já chegou do top, mas ali é o começo, tá? Depois, eu digo, eu vou procurar meu rumo. Eu sempre quis me destacar de maneira positiva, melhor. E é isso que me fez manter a chama acesa. As missões me falaram, nada foi novidade, ó, pedra, morais. Tua vida de comandante Zanfib é mochila nas costas o tempo todo. Eu falei, pô, eu quero isso aí, irmão. Quer ser brabo? Então, tá, põe a carcaça para a rola aí. E foi isso. Mas, para isso aí, você tem que estar com exímio e preparo físico, intelecto, emocional em dia. Então, essa chama aí, que ficou acesa até o último dia. Eu sempre falei, na outra vez, a gente falou, eu sou um cara que eu queria estar 100% até o último dia meu na marinha. Correr 20 quilômetros, 15 km, porra, andar 50 quilômetros com mochila de 30, 20 quilos nas costas, armado e equipado. Os meus alunos virem, para a gente pensar assim, pô, se subir aí, o que ele fala, ele faz. Não é? Se outros não fazem, eu sempre falei, eu vou ficar aí até o meu último dia. Inclusive, tinha um cara da equipe de instrução, o Subhidolfi, ele comentou isso comigo. Falou, irmão, você tem que estar pronto até o último dia, quando cruzar teu tempo, aí tudo bem. Tá ok? Então, assim, até o último dia eu tenho que estar pronto o tempo todo. Então, a chama era essa daí. Tinha que estar acesa para quê? Para mim estar pronto. Para servir meu país em qualquer situação. Beleza? Verdade, verdade. Então, é isso, senhores. Vocês que estão entrando no CFN, vocês que já são aqui da nossa força. Porra, sempre pensando no que motiva vocês. O que me motiva a acordar todos os dias, porra, como suboficial. Que, porra, sempre quis manter o padrão ali de Comanf, padrão de excelência. Ser um dos melhores. Ser um dos melhores. Poder fazer a diferença no nosso CFN. Porque, realmente, o senhor fez a diferença. Eu vejo o pessoal da 5ª Companhia aí, das turmas que o senhor formou. Porra, não só como soldado fuzileiro, mas também do pessoal do 6 Comanf. 6 Comanf. Então, porra, só militar padrão, porra, com motivação, com moral elevada. Entendeu? Militares que estão contribuindo para o avanço do CFN. Então, o senhor deixou ali o tijolinho, para outro camarada continuar a construção e tal.